Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu vim apresentar para vocês a Librai TV, que é uma plataforma onde você pode compartilhar seu conteúdo, criar conteúdo e ali você consegue ganhar LBC, Librai Credits, que é uma criptomoeda que está em 200 no ranking do CoinMarketCap, é uma moeda que tem um valor razoável, você consegue ganhar ela produzindo conteúdo, as pessoas vão ver seu conteúdo, se elas gostarem, elas enviam algumas moedas para vocês. Eu consegui já sacar 200 reais dessa plataforma, mais ou menos 197 reais aliás, e eu vou mostrar para vocês o saco que eu fiz e como funciona a plataforma lá na tela do computador, beleza? Vamos lá? Pessoal, basicamente essa daqui é a página inicial da Librai TV, após vocês logarem na sua conta, e lembrando, eu vou deixar o link para cadastro aí na descrição para ficar mais fácil para vocês. E qualquer dúvida sobre a criação de contas ou que você trave em algum procedimento na hora de criar a sua conta, eu vou deixar um grupo também para que vocês possam tirar suas dúvidas lá no grupo com outros usuários da plataforma, inclusive eu também estarei lá no grupo. E lembrando, se você tem algum canal aqui na Librai TV e queira divulgar aí nos comentários desse vídeo, eu vou deixar um comentário fixado com um padrão ali para todo mundo comentar da mesma forma, que é o nome do canal, a descrição e por último o link. E aí você vai poder colocar ali os seus canais e divulgar que eu vou aprovar aí o seu comentário para que todo mundo que for assistir no vídeo sempre tenha canais novos para seguir de acordo com o tema que você gosta ou algo do tipo, beleza? Para ficar mais fácil e organizado, eu vou fazer dessa forma. Então vamos para a apresentação da plataforma. Na parte inicial aqui, ele aparece as últimas postagens dos canais que eu sigo, como vocês podem ver. E aqui em cima temos uma aba de pesquisa, né? Vou colocar aqui Bitnube. Vocês podem pesquisar por tema, por nome do vídeo ou por canal, que ele vai pesquisar no geral aí. Como vocês podem ver, ele apareceu no meu canal e apareceu diversos vídeos aí que eu já postei aqui. Lembrando, os vídeos que eu coloco no canal aqui da Librai TV é os mesmos do YouTube, é os mesmos da CosTV e são os mesmos também da Zcore Social. Eu vou começar a produzir conteúdos diferentes aí ou postar em períodos diferentes mais para frente. Mas no momento estão todos sincronizados. Eu tenho mais um canal aqui na Librai TV que é chamado de Bitcoin Brasil. É esse canal que vocês estão vendo e nele eu posto desde cotação a notícias e memes referente ao mercado de criptomoedas. Como vocês podem ver aqui, ele já pesquisou o canal, né? Que é esse daqui, Bitcoin Brasil. E aqui tem algumas das minhas postagens, notícias sobre Minecraft que vai usar blockchain, notícias sobre a Samsung fazer parceria com o corretor, enfim, diversas notícias eu vou sempre atualizando aí e postando aqui. Caso vocês gostem de acompanhar, eu acredito que seja um ótimo canal aí para acompanhar esse mercado de criptomoedas. Então fica aí a dica, os meus dois canais para vocês se inscreverem. O Bitnube e o Bitcoin Brasil lá na plataforma da Libra TV. Vou mostrar um pouquinho como funciona a questão de remuneração, ou seja, de saldos. Aqui em cima nós temos um saldo de 4.25, né? Que é a minha carteira, é o saldo livre que eu tenho no total, mas não é meu saldo total. Aqui é o saldo que eu tenho disponível para utilizar. E como vocês podem ver, eu recebo diversas doações aqui pelas minhas postagens. Caso vocês criem um canal, dependendo do tema, vocês coloquem boas postagens, provavelmente aos poucos vocês vão recebendo doações também. E toda vez que vocês gostarem de alguma publicação, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem uma doação. Dessa forma, a plataforma vai crescer e consequentemente aquelas pessoas que produzem conteúdo e que consomem conteúdo vão conseguir lucrar aí. Em relação ao meu saque de mais ou menos 200 reais, eu vou mostrar ele para vocês. Eu coloco aqui a opção de envio, pagamento e aqui foi o saque que eu fiz. Eu tenho a opção de filtrar aqui minhas transações para que eu possa ver aí, pesquisar uma transação específica. Como vocês podem ver, eu fiz um saque de mil moedas LBC. No caso, é a Libra Credits, que é a moeda dessa plataforma. Eu vou mostrar para vocês quanto isso vale utilizando o CoinGecko. De acordo com o CoinGecko e baseado na cotação atual, é claro, essa moeda tem um valor de mercado, ela está ranqueada no número 200 em moedas em relação a valor de mercado. Então é uma moeda razoavelmente grande. E como vocês podem ver, mil moedas dá em torno de R$198,62 no momento da gravação do vídeo. Claro que ela é uma moeda que tem um valor próprio, então ela varia aí de acordo com o mercado. Aí vem aquela pergunta, mas Vinicius, só quem produz conteúdo vai ganhar? Não pessoal, se você consome conteúdo, se você assiste, você também consegue ganhar. Aqui dentro da plataforma nós temos diversas missões para vocês fazerem. E claro, alguma delas é consumir conteúdo e outras delas é criando conteúdo. Aqui nós temos a opção de recompensa. Primeiro clica nesse bonequinho aqui que é a sua conta. Depois em recompensas. E aqui nós podemos ver que tem diversas missões no caso. Eu vou tentar traduzir para vocês. Temos a missão aqui que sempre que você convidar algum amigo para a plataforma, vocês vão ganhar 15 moedas. Tem aqui se você compra um conteúdo, porque existe a possibilidade de você vender conteúdo dentro da plataforma da Librai TV. Então você posta lá um negócio, coloca o título explicando mais ou menos o que é e cobra um valor em LBC por aquele conteúdo. Então você tem que consumir conteúdos daquele para fazer essa missão. Quando você consegue assistir muitos vídeos também, você ganha, que é a recompensa diária. Eu ontem, se eu não me engano, ganhei 25 moedas só por assistir um pouquinho de vídeo. Então foi um valor bem alto. Geralmente eu ganho 4 por assistir, 4, 2, 4 ali. Mas ontem eu ganhei 25 moedas. Então foi um valor um pouquinho mais alto aí do que o convencional. E claro, o valor é que varia de 1 a 100 moedas. Aqui, quantas mais coisas eu assisti, mais eu vou subindo. Eu já estou no nível 4, né? L4 dessa missão. Então no momento eu tenho que assistir 100 coisas aí. Contando um limite de 10 visualizações por dia. Então eu assisto 10 coisas por dia e eu vou somando. Quando eu atingir 100, eu vou ganhar mais 12 LBC. Então eu só vou consumindo conteúdo também, eu consigo ganhar. Aqui no caso eu vinculei meu canal do YouTube. Caso você tenha um canal do YouTube, eu posso deixar um link aí para você aprender a vincular também. Eu posso fazer um vídeo referente a isso. Só deixar aí nos comentários a dúvida. Aqui ó, a recompensa diária que eu tinha falado para vocês. Eu ganhei 25 moedas. Normalmente eu ganho 2, 4, 5 como eu tinha comentado, né? Mas dessa vez eu ganhei 25. Então isso aí pode variar de 1 a 100 moedas. Então sempre que você está consumindo conteúdo ali todos os dias, assiste um vídeo ou vê algumas notícias. Acompanhe ali o canal da Bitcoin Brasil ou da Bitnube. Você já vai conseguir ganhar moedas aí só acompanhando o seu conteúdo favorito. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem alguma doação aí, caso vocês gostem de algum conteúdo. Porque claro, essas doações que fazem a plataforma realmente funcionar. Então exemplo, ah Vinicius eu ganhei 10 moedas hoje. Pô, vai lá doa uma, duas. Aí fica a critério de vocês. Ou se não quiser doar nada também, não é obrigatório. É somente mais uma opção da plataforma. Eu vou doar aqui para a flor do Cepion, que é um cara muito bacana aí. E ele que me mostrou essa plataforma, né? Ele e mais alguns outros amigos falaram dela. Então eu resolvi ali entrar e conhecer um pouquinho mais. Ele postou uma flor aqui. Eu não conheço essa flor, provavelmente alguma flor rara. E eu vou dar, colocar aqui uma doação. Quando não está traduzido, ele fica como tip, né? No caso meu já está em português, porque eu configurei minha conta em português. Mas ele fica como tip. Você clica no presentinho, escolhe quanto você quer doar e confirma. Enviei para ele. E aqui já podemos ver que foi confirmado. Em alguns minutos aí, o valor da doação que eu fiz após confirmação na rede. Porque todas essas doações e recebimentos é feito dentro da blockchain da moeda. Então é tudo on-chain ali. E assim que ele tiver todas as confirmações, ela vai aparecer aqui. Existe um sistema de ranqueamento que eu não entendi muito bem. Mas eu percebi que quanto mais moedas você tem, melhor fica a sua publicação no ranking ou seu canal. Então tem a possibilidade, deixa eu ver aqui em canais, de você colocar suporte em moedas para o seu canal. Exemplo, o Bitcoin Brasil aqui, que é um dos meus canais. Eu posso vir aqui e colocar apoiar. Como, o que significa isso? Basicamente eu vou colocar uma quantidade de moedas para que ele melhore aqui no ranking, no ranking de pesquisa, no ranking geral da plataforma. Eu quando saquei mil moedas, eu estava ganhando em torno de 90 moedas por dia. Agora eu estou ganhando em torno de 35. Por quê? Porque eu saquei até meus suportes. Então dessa vez eu vou fazer o contrário. Eu vou juntar bons suportes e depois eu vou começar a sacar os meus rendimentos. Então se você tem um canal, tem alguma publicação que você queira dar um bom suporte, você pode fazer esse suporte tanto para o seu canal quanto para a publicação. E lembrando, você pode tirar o suporte quando você quiser. O histórico de suporte que você coloca ou que você queira, caso você queira tirar. Você clica aqui na sua carteira. E aqui embaixo ele vai aparecer no histórico de transação. E você vai ter a possibilidade de estornar esse suporte. Aqui no meu só tem doação. E cada publicação que você faz, você tem que colocar alguma quantidade de moedas, de LBC, para essa publicação. Eu geralmente sempre coloco um 1. Mas como vocês podem ver, as últimas eu não tinha saldo na hora. Eu coloquei apenas 3 aí, 0.3 ou 0.1. E depois eu vou lá e coloco um suporte, no caso dessa aqui, de 20 moedas, como exemplo. Então eu faço basicamente um balanço aí do meu saldo. A publicação, quando eu coloco um saldo no ato da publicação, esse saldo eu só consigo tirar se eu deletar a moeda. Ele fica até aqui, eu tenho já 29 moedas presas basicamente em publicações. Então geralmente eu coloco um saldo, uma moeda ali na publicação, meu custo de publicação. Para ela ficar já bem no ranking. E depois eu coloco o suporte. O suporte eu posso colocar e tirar a hora que eu quiser. Vinícius, mas como eu coloco esse suporte em uma publicação? Aqui como vocês podem ver, eu já coloquei o apoiar, que é basicamente esse suporte que eu estou falando. Eu vou abrir minha publicação aqui. Era essa daqui. Ela tem a opção aqui de apoiar. Então aqui eu coloco quantas moedas eu tiver, ou quantas eu quiser. Coloco confirmar que ele vai virar um apoio aí para a minha publicação. Depois se eu quiser tirar, vamos supor, já essa publicação já está muito antiga, não é relevante mais no momento. Eu venho aqui, procuro a transação que eu apoiei, no caso aqui de 20 moedas que eu tinha apoiado anteriormente. E clico no lixinho aqui, abandonar apoio. Ele vai liberar novamente as minhas moedas ali daquela publicação. No caso, se eu quiser recuperar as moedas de uma publicação, que eu coloquei como custo de publicação, lá no começo da publicação. No caso, quando você vai publicar alguma coisa. Clica em publicar aqui. Sei lá, vou escolher alguma coisa aleatória aqui. Aqui embaixo, se eu descer, eu tenho a opção de colocar aí o meu custo basicamente da publicação. Eu tenho a opção de colocar um valor em LBC, que ele já vai entrar diretamente quando eu publicar. Esse valor eu só consigo recuperar deletando a publicação. Da mesma forma, eu entro aqui na carteira, olho o histórico, procuro a minha publicação. E eu vou ter ali um nichinho, a opção de deletar. Olha, eu publiquei aqui, olha. Ainda vendo, eu publiquei. Foi aí, tipo de publicação. É 0.3. Se eu quiser recuperar isso, eu tenho que deletar a minha publicação. Eu não quero fazer isso. Mas caso vocês queiram, vocês colocaram um valor absurdo, não queriam colocar aquele valor, por exemplo. Colocaram por engano, ou porque acham que vai dar bom resultado e depois quer deletar a publicação. É basicamente dessa forma que funciona. O valor que você coloca na publicação, ele fica preso e para você recuperar, você tem que deletar a publicação. O valor que você coloca como apoio ou suporte na publicação, ele fica ali para você sacar a hora que você quiser, sem a necessidade de você deletar a sua publicação. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho do sistema deles. E você consegue acumular moedas fazendo aquelas missões que eu mostrei aqui em sua conta e recompensas, convidando amigos e criando um canal. Caso você queira criar um canal, você clica aqui, clica em canais, novo canal, bota o seu logo, bota o temas, hashtags. Então você vai criar seu canal ali e vai começar a produzir conteúdo. E caso você queira doar para um conteúdo, você vai lá, acha a publicação que você quer. Vamos colocar aqui, vou colocar de novo aqui na Flor. Você acha a publicação que você quer. Como vocês podem ver, já aumentou aqui, aquele 1LBC que eu tinha dado para ele, já veio para a publicação. Ele pode tirar assim que ele quiser, mas ele já funciona também como um tipo de suporte. Então é basicamente aquele negócio do YouTube. Quanto mais like você tem, melhor ficar ranqueado a sua publicação. Aqui basicamente é quanto mais moedas a sua publicação tem, melhor ela fica ranqueada. Então aqui se eu quiser dar outra, eu posso doar. As doações eu não posso pegar de volta. Beleza? Eu fiz a doação, é dele agora. O suporte que eu coloco na minha publicação eu posso pegar de volta. Enfim, se você criar seu canal, você escolhe um conteúdo, umas hashtags, depois comenta aí o seu canal na descrição desse vídeo, que vai ficar tipo uma listinha ali. Porque tem missões que você precisa seguir canais grandes, uns canais um pouco com mais seguidores. Enfim, tem diversas missões que vai ser necessário você seguir novos canais também, além de conquistar seguidores. Então eu vou fazer esse esquema aí nos comentários para ajudar aí a galera. Então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês pessoal, um pouquinho da plataforma Librai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa aquele like. E não se esquece de comentar o seu canal aí nos comentários, ou ir até os comentários e verificar os canais que estão aí. Caso tenha algum de seu interesse, você já pode seguir o canal que está aí. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, hein? Tchau, tchau! Don't try this yourself, it's extremely dangerous.